Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações 21 de junho de 2019 e a rede Bandeirantes cai numa cilada por culpa de quem? Reinaldo Azevedo! Mais cedo eu falei pra vocês aqui, né, que esse negócio do The Intercept e Reinaldo Azevedo juntos ia sobrar pra o Reinaldo como bucha de canhão. Não tá dando outra. Se inscreve, comenta, compartilha, aperta o sino das notificações, dá aquele like maroto, ajuda a gente e vamos usar a matéria. Olha só, gente. Grupo Bandeirantes cai numa cilada ante a irresponsabilidade de Reinaldo Azevedo. Deixa eu ver aqui... Aqui. O grupo Bandeirantes de Comunicação, historicamente reconhecido por sua responsabilidade editorial e profissionalismo, caiu numa cilada ao permitir que um dos seus contratados fechasse parceria com um tabloide digital para divulgar notícias falaciosas baseadas num produto de atos criminosos. O tabloide, com autorização do colunista, está usando a rádio Bande News FM para tentar lavar a sujeira grossa que envolve a suposta obtenção de dados privados roubados dos telefones celulares de ministro de Estado, magistrados e procuradores da República. Pula a propaganda, pula a propaganda, pula, pula o negócio... Na manhã desta sexta-feira, 21, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Ministério Público Federal, MPF, divulgou uma nota oficial duríssima contra o colunista do grupo Bandeirantes de Comunicação. Eis um trecho contundente. E isso aqui, gente, é o que mancha, né? Infelizmente, a rede Bandeirantes vai ter que carregar essa manchinha. Além de desrespeitosa e mentirosa e sem contexto, a publicação de Reinaldo Azevedo não realizou a devida apuração que, por meio de simples consulta aos autos públicos acima mencionado, evitaria divulgar movimento fantasioso de troca de procuradores para ofender os trabalhos e os integrantes da Força-Tarefa. Como o site The Intercept Brasil, de quem se diz parceiro, Reinaldo Azevedo, de modo tendencioso, tentou criar artificialmente uma realidade inexistente para dar suporte a teses que favoreçam condenados por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Aí pula isso aqui, pula isso aqui... Agora, escuta só essa, gente. Trocar credibilidade por audiência é um equívoco brutal, especialmente quando uma pessoa macula e coloca em xeque décadas de consagrada história. Tá falando da postura da Bande, né? Que sempre primou por uma notícia sempre coerente, sempre procurou buscar as fontes, conferir, analisar. E essa atitude do Reinaldo Azevedo mancha décadas, né, dessa atuação brilhante da Bande. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui. Lamentável. Ah, acaba a matéria. É só a palavra lamentável que faltou mesmo. Gente, então quer dizer, o que eu falei pra vocês hoje de manhã? O Reinaldo Azevedo ia ser só mais uma bucha de canhão, porque é pra isso que a militância serve. Pra ser colocada no fogo e deixar queimar. E o pior não é nada. Ó pra vocês verem, eu sempre digo isso aqui. Onde esses caras da esquerda toca, desgraça tudo. Tem uma brincadeira que eu faço, que se colocar o PT pra administrar o Saara, acaba a areia. Some. Desaparece. Ninguém sabe pra onde é que vai. Mas some a areia do Saara. Quer dizer, aí você vê. Os caras já estão atolados até o pescoço. O De Intercept. Agora, gente, é incrível a mentalidade. Eu ainda não consigo assimilar como é que o cara... Tudo bem, ele é esquerdista, eu sei. Mas como é que o cara cai num buraco desse? O que ele achava que ia acontecer? O cara tá vendo o De Intercept, tá lá, apinhado, né? Pressionado de todos os lados, né? Porque tudo que eles estão publicando tá servindo contra eles mesmos. Tão manchando a própria imagem. Tão revelando o caráter da esquerda. Tão mostrando o caráter petista. Tão mostrando o quanto baixo eles são. Aí você pega Reinaldo Azevedo, né? Numa emissora como a Band. O cara fala, não, eu vou fazer parceria com o De Intercept. Ele achava o quê? Os caras tão caindo, pô, de ladeira abaixo. Eu até brinquei na outra, na descrição de um vídeo, né? No vídeo eu coloquei lá que ele pensou o quê? Dar as mãos e cair junto? Só se for. Porque você tá vendo que o negócio não tá dando certo. A coisa tá desandando, tá caindo de ladeira abaixo. Não, mas o cara vai pegar tudo aquilo que tá sendo jogado no ventilador e sendo espalhado neles mesmo e vai ajudar, vai divulgar. Sem... Resultado. Mancha a imagem da Rede Bandeirantes. Uma imagem que não precisava ser manchada. Agora a Band vai ter que carregar pro resto da sua história. Por mais que nunca mais cometa esse erro, mas vai ter que... A redundância. Por mais que nunca mais, né? Cometa esse erro, sempre vai ter essa manchinha na história dela. Reinaldo Azevedo manchou a imagem do grupo Band. Nós divulgamos uma mentira uma vez. Nós somos coniventes com o crime e ajudamos a espalhá-lo. Eu não vou dizer que eu sou contra a Band, nem vou criticar a Rede Bandeirantes nisso não. Né? Todo mundo aqui e acolá, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Agora, que foi um vacilo da Rede Bandeirantes, permitir isso daí foi. E tá aí, mais do que depressa. Ó, você vê, o cara foi ontem, né? Fez a matéria ontem. E hoje, já deu o nó que deu. Agora, prestem atenção numa coisa. O Gleam, mais o Gleam, eles não ligam pra imagem deles. Eles não estão nem aí. Você vê que eles continuam, mesmo a desgraça pro lado, mas continuam, continuam. Agora, vamos ver qual vai ser a atitude da Rede Bandeirantes em meio a essa situação. Vai continuar fazendo, vai continuar insistindo nisso? Vai cortar isso? Vai dar uma reprimenda no Reinaldo Azevedo? O que é que vai fazer? Porque a verdade é uma só. Isso daí não trouxe coisa boa pra Rede Bandeirantes. Pra imagem da Rede Bandeirantes, isso não foi coisa, não é um, não é, vamos dizer assim, não cai bem no currículo. A Globo a gente sabe que não tá nem... Ó, pra vocês verem, a Globo não se envolveu. O Gleam procurou a Globo, gente. O Gleam procurou a Globo, a Globo não se envolveu nessa roubada. Se a Globo quer a Globo, quer a Globo, quer a esquerdista até a alma, é contra Bolsonaro até o tutano, já soltou várias fake news. Mas não se limitou, mas se limitou nessa. Era pra banda ter parado e falado, peraí, se a Globo que gosta dessas coisas não se meteu nessa roubada, eu vou me meter? Mas, tá aí. Infelizmente, a Rede Bandeirantes ganha no seu histórico uma mancha que vai ter que carregar pra o resto da vida da emissora. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.